Ocorrência aqui no estacionamento do Instituto Médico Legal, este rapaz com a camisa escondendo o rosto e nossa reportagem em cima do lance. Só mereceu um favor seu aqui, cidadão. Qual foi a parada que o senhor praticou? Ele não quer falar a respeito do caso, os dois algemados pelas mãos. O Evandro é da polícia agora de onde, Evandro? Que você tá vindo, hein? Hã? 23º DP na Vila Irmã Dulce. Os dois rapazes ficam aí na expectativa, no aguardo, de serem chamados para o atendimento com a médica, com o médico-legista. E nós conseguimos a informação junto à polícia de que este indivíduo da cabeça pelada, ele é o Pedro Paulo Pacífico, da família Pacífico, da Joana Isabel, na Vila Irmã Dulce. Indivíduo perigosíssimo, tava quebrando tudo dentro de casa. Quando a polícia foi acionada e ele tá enquadrado. O outro indivíduo, um camarada que responde um porte ilegal de arma, conduzindo uma arma sem o devido porte. Com apoio técnico, imagens do cameraman Bob Júnior, edição de socorro padaraújo em cima do lance para a grandona, para a rede Meio Norte. Música Música Música